Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o alerta sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também o nosso Facebook, o nosso Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Hoje começaremos uma série de vídeos com a história da Gurgel. Roda a vinheta. Acompanhe. Antes de começarmos a história da Gurgel em si, vamos falar um pouco sobre a trajetória de seu idealizador e criador, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, que se desdobrou em diversos sentidos para enfrentar a contracorrente das montadoras já instaladas aqui e o governo com seus interesses pouco ortodoxos para seguir em frente com o seu ideal de carro 100% nacional. Até quando deu. vídeo. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em Franca, interior de São Paulo, em 26 de março de 1926 e, desde criança, se interessou por mexer em coisas que se movimentavam, como carrinhos de rolimã, triciclos e bicicletas. Ele chegou a transformar triciclos em bicicletas e, como pagamento, recebia a roda que sobrava e criou, assim, seu primeiro carrinho. Começava aí sua capacidade empreendedora. Em 1947, construiu um hidroplano anfíbio experimental, construído na garagem da Casa dos Pais, nessa época já em São Paulo, onde cursava na Escola Politécnica na USP, Engenharia Mecânica. Na apresentação do seu projeto de conclusão de curso, João Gurgel apresentou o Tião, projeto do primeiro carro 100% nacional, mesmo indo contra a solicitação do projeto solicitado pelo professor, que era de um guindaste. Após a não aceitação do seu projeto inicial e ter entregue o projeto do guindaste para garantir sua formação, o projeto de um carro nacional, popular, genuinamente brasileiro, se tornou seu projeto de vida. Após se formar, teve uma rápida passagem pela Cobrasma, fabricante de locomotivas e motores, e em seguida foi para os Estados Unidos, pois ganharam uma bolsa de estudos de pós-graduação, onde estagiou na General Motors e na Bilk, e se formou no General Motors Institute, em Massachusetts. João Gurgel retornou ao Brasil após estagiar quatro anos nos Estados Unidos. No segundo governo do ex-presidente Getúlio Dornelis Vargas, foi proibida a importação de veículos e autopeças com similar nacional, a fim de estimular a indústria nacional. Em seguida, foi instalada a subcomissão de jipes, tratores, caminhões e automóveis, com o objetivo de viabilizar os investimentos da indústria automobilística no Brasil. E na sequência, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi criado o GEIA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, destinado a viabilizar as iniciativas de produção de automóveis nacionais, grupo que João Gurgel, então assistente da presidência da General Motors, fez parte a convite de Juscelino Kubitschek. João Gurgel ajudou na escolha do terreno da planta de São José dos Campos da General Motors do Brasil e na nacionalização de caminhões GM. Em seguida, foi contratado pela Ford do Brasil para auxiliar na nacionalização de seus caminhões também. Após pedir demissão da Ford em 1958, juntamente com Silvano Pozzi, criou em sociedade a Moplast, que produzia luminosos plásticos. Com o lucro da Moplast, moldagem de plásticos limitada, passou a fabricar kartes de competição com motores de 125 cm³ e 6 cv, na divisão Mocarte, dividindo com a Moplast um prédio na rua Bartolomeu de Guzmão, em São Paulo. Em seguida, a Moplast lançou o minicarro Gurgel Júnior, equipado com motor monocilíndrico Briggs de quatro tempos, com 125 cm³ e 6 cv, como um kart de passeio. Todos eles continuariam a ser fabricados posteriormente pela Macan, como veremos a seguir. Em 1961, foi apresentado o Gurgel II, com carroceria de dois lugares, de plástico reforçado com fibra de vidro, montada sobre um chassi tubular com suspensões independentes nas quatro rodas, e motor de 130 cm³ de 10 cv, refrigerado a ar, acoplado a uma caixa de mudanças de variação constante, compostas de polias tronco-cônicas e correias em V. Além dos veículos de lazer, a Moplast lançou no terceiro salão do automóvel um transportador industrial para movimentação de cargas em fábricas e aeroportos, denominado Mocar. Em 1964, João Gurgel montou uma concessionária Volkswagen, a Macan Veículos, onde continuou fazendo karts e passou a produzir também minicarros para crianças. Com motor de quatro tempos, três cavalos, refrigerado a ar de baixa rotação, chassi tubular, suspensão dianteira com molas helicoidais, transmissão com uma marcha frente, ponto morto e marcha ré, e carroceria monobloco de plástico reforçado estratificado. Alguns deles foram sorteados em campanhas de TOD destinado a crianças. A cada salão do automóvel, alguma novidade era mostrada ou lançada. Em novembro, na sua quarta edição, foi a vez do Gurgel Júnior II de 3 cavalos. Nesse momento, João Gurgel era próximo da Volkswagen do Brasil e de seu então presidente, Schultz Bank. João Gurgel tinha interesse em que a Volkswagen lhe fornecesse o chassi Volkswagen para que ele construísse seu carro. Schultz então pediu o projeto que, após ser feito e entregue no prazo estipulado por João Gurgel, a Volkswagen passou a fornecer seu chassi. Em 1964, a Volkswagen não tinha nenhuma novidade para apresentar no salão do automóvel daquele ano e solicitou um modelo a João Gurgel. Surgiu então o Gurgel 1200, um modelo Buggy feito em fibra de vidro sobre plataforma Volkswagen em quatro versões, Ipanema, Enseada, Augusta e Chavante. Utilizava a mecânica do Carmanguia com motor de quatro cilindros opostos refrigerados a ar de 1.200 cm³ e 36 cavalos. Foi um sucesso, vendendo mais de 200 unidades durante o evento. O Gurgel 1200 ficou conhecido como Ipanema e passou a ser produzido em um galpão ao lado da concessionária Macan Veículos. Mas após desentendimentos com seus sócios e com a Volkswagen do Brasil, João Gurgel saiu da sua cidade e conseguiu negociar o fornecimento de chassis Volkswagen a ele. E em 1º de setembro de 1969, foi fundada a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada, na Avenida do Cursino, número 2499, em São Paulo. A primeira empresa 100% nacional de construção e montagem de veículos, com um capital inicial de US$ 50 mil. A Gurgel teve seu projeto industrial aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, a CDI, através das resoluções número 54 e pela resolução número 132, de 30 de junho de 1970. Eram fabricados na Gurgel em torno de quatro carros por mês pelos quatro funcionários iniciais. Sob a nova marca, o carro era simplesmente denominado Gurgel e, em 1970, sofreu algumas alterações externas e internas, como a inclusão de um Santo Antônio, a mudança do desenho das entradas de ar para o motor na traseira, abertura de entradas adicionais nas extremidades dos paralamas, recorte dos paralamas, o para-brisa foi fixado a articulações mais próximas à frente do carro, recebeu novo painel e a troca das lanternas redondas pelas retangulares da Kombi na traseira. Tudo era acompanhado de perto por João Gurgel, que inclusive testava os veículos um a um e os aprovava para depois serem vendidos na concessionária Volkswagen Macan. Nessa época, João Gurgel criou o Plasteel, usando os conhecimentos adquiridos em uma visita em 1953 à fábrica do Chevrolet Corvette nos Estados Unidos. O Plasteel era uma estrutura resistente, formada por camadas de fibra de vidro plástica reforçada que envolvia uma armação de tubos de aço de seção quadrada, que tinha a finalidade de substituir os chassis Volkswagen, cuja marca registrou. Para se diferenciar no mercado, João Gurgel elaborou uma pesquisa onde pôde verificar que seu veículo estava sendo utilizado em fazendas em substituição ao Jeep Ford. Com isso, resolveu atacar esse nicho de mercado. Estratégicamente, como conhecia bem a Ford, sabia que o Jeep só era viável se fossem produzidos mais de 300 carros por mês e sua média de produção estava em 340 unidades. Então, se ele entrasse nesse mercado, com seu carro sendo utilizado no lugar do Jeep, a produção da Ford cairia e ela desistiria desse nicho de mercado, e a Gurgel poderia aumentar sua produção nesse mercado promissor. Surgiu então o modelo QT, qualquer terreno, que foi vendido a usinas de açúcar e fazendas. A década de 70 terminou com o lançamento, no sétimo salão do automóvel, do Bug Bugato, que era fornecido em kits. Como o Jeep era um carro muito duro, a Gurgel projetou um carro na mão contrária, com foco no conforto. Nascia então o Gurgel Chavante, denominado Gurgel XT-72, no ano de 1972. Ele era um misto de Buggy com Jeep, vinha com um estepe em cima do capô dianteiro, capota de lona removível, assim como as portas, para-choques reforçados com dois ganchos cada um, grade protetora dos faróis, guincho manual ou mecânico, freio seletivo manual das rodas traseiras, chamado de Sele Traction, que era um freio de mão adicional que atuava individualmente nas rodas traseiras, travando a roda que estivesse girando em falso, transferindo mais tração para a roda com aderência. Além de pás embutidas nas laterais e suporte para reboque traseiro. Tinha a capacidade de trafegar fora de estrada com conforto, destreza e resistência. Ele vinha com um motor Volkswagen 1.300 de 46 cv SAE com 9,1 kgfm de torque SAE ou, opcionalmente, um motor Volkswagen 1.600 de 65 cv SAE com 12 kgfm de torque SAE. Vinha com um carburador Solex simples H30PiC de corrente descendente, câmbio de quatro marchas, transmissão e câmbio do Volkswagen 1.300 e relação de diferencial de 4,3 para 1 para ambas as motorizações, coroa e pinhão 8x35, tração traseira e vinha com rodas de aro 15, pneus lameiros, capota removível e pesava 680 kg. Tinha painel de instrumento simples, com velocímetro central com luzes espia e um marcador de combustível menor à esquerda. E assim como o QT, usava o plastil, tornando-se independente do chassi da Volkswagen. No oitavo salão do automóvel, em 1972, foi apresentado um protótipo de um veículo anfíbio, com seis rodas e uma hélice traseira acionados por um conjunto de motor e caixa Volkswagen 1.600. O veículo foi batizado de Transa, que nunca entrou em produção e tinha suspensão independente com molas helicoidais, tração integral para seis rodas, dois sistemas de direção, caixa de redução de desenho próprio e carroceria aberta em plastil. Com foco em um produto diferenciado, João Gurgel, para evidenciar os seus produtos com foco no conforto, mostrou para o Ministério da Agricultura e empresários a importância da preservação do homem, que estava sendo muito exigido, inclusive causando problemas de saúde pela utilização de um veículo projetado para a guerra, o jipe. Em 1973, foi lançado o XT-73, utilizando o mesmo chassi tubular revestido com uma carroceria em fibra de vidro reforçada. As barras de torção dianteiras foram reforçadas e o ângulo dos braços foi aumentado acrescendo 6 cm à altura do carro. Além dos pontos de fixação do eixo dianteiro que foram modificados, recebendo também uma chapa de aço de reforço. A suspensão traseira foi totalmente modificada, recebendo molas helicoidais com tensores. A mecânica podia ser Volkswagen 1300 ou Volkswagen 1600 como opcional. Surgiram também as versões XTR, com portas maiores, porém sem as pás instaladas nas laterais, e a picape, com teto rígido e caçamba removíveis de fibra. O exército, a marinha e a Petrobras tiveram muito interesse no carro para suas respectivas frotas. O XT-73 foi exportado para alguns países da América Latina e foram produzidas cerca de 40 unidades por mês. Com tudo isso, a marca começava a crescer no mercado. Em julho de 1973, começava a expansão da Gurgel com a aquisição de uma área de 360 mil metros quadrados na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, à beira da rodovia Washington-Louis. A primeira unidade na história da empresa, especialmente construída para abrigar as linhas de moldagem de carrocerias e montagem mecânica juntas. A cidade foi escolhida em função da facilidade da malha rodoviária para o escoamento da produção e por estar localizado lá o seu principal fornecedor de fibra de vidro. Os modelos 1974, os XT-74, sofreram apenas alguns retoques no acabamento. Em fevereiro de 1974, foi lançada a nova geração do Chavante, iniciada com o modelo XTC e tinha a proposta de atender o cliente que rodava no campo e na cidade, proporcionando o maior conforto com a mesma agilidade e destreza no fora de estrada. As seis primeiras unidades produzidas foram exportadas para a Guatemala. O XTC apresentava carroceria maior e com um novo desenho, além de melhor acabamento interno, painel de instrumentos reposicionado, porta-malas com maior capacidade, quatro faróis, lavador de para-brisa de acionamento manual, entrada de ar nas laterais traseiras e cano de escape mais alto. O chassi em plastil era também de novo desenho e vinha com pneus mistos maiores, o ângulo da suspensão dianteira foi alterado em cerca de 10 graus, aumentando ainda mais o vão livre. O motor era o Volkswagen 1600, só que agora com ventoinha vertical e um carburador Solex H30PC que gerava 60 cv SAE e 12 kgfm de torque SAE. Em maio de 1975, foi inaugurada a fábrica da Gurgel em Rio Claro, com cerca de 13 mil metros quadrados de área construída e um terreno de cerca de 360 mil metros quadrados, que teve sua construção acompanhada diariamente por João Gurgel, que ficava imaginando seu crescimento. O que veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história da Gurgel. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com o próximo capítulo dessa história. Até lá! Tchau! 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 Tchau!